Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. A relação entre Diana e Laila nunca foi das melhores. Mas vai piorar um pouco nos próximos capítulos da novela das sete. Rock Story. É que a diretora artística vai descobrir que Laila andou traindo seu pai. Gordo e vai ficar furiosa com a atitude da cantora. A raiva de Laila é tanta, que ela vai chegar a estapear a namorada do pai. Segundo informações do Notícias da TV, tudo começa quando Diana descobre que seu pai pegou Laila com o amante e resolve tirar satisfações com ela. É que Gordo desconfia da namorada, finge viajar e acaba pegando ela aos beijos com o Jorginho. Furioso, ele expulsa Laila de sua casa. Mas Diana só fica sabendo da história através dos funcionários da gravadora. Ao saber que a cantora estaria participando do programa Encontro com Fátima Bernardes, Diana resolve ir até os bastidores da atração tirar satisfações. Chegando lá, a diretora artística fica ainda mais furiosa ao perceber que Laila se apresentou no programa usando um vestido que era dela. Diana perde a calma e dá dois tapas na cara da cantora. Laila ainda tenta se defender da traição, mas Diana diz que está furiosa também por causa do vestido. HTTP 2. Barra Barra Portal Overtube.com Barra 2017 Barra 01 Barra 16 Barra Diana descobre que Laila traiu seu pai de uma surra na cantora em Rock Story Barra Barra